Estamos aqui em Macaé, Rio de Janeiro Começamos aqui pela região serrana Visual da paisagem, o calor dos infernos Verãozão, comendo solto Sem ar condicionado algum Acaba de cair a platinha, paramos um ambiente aprazível Mas já vamos ter que seguir viagem Os patinhos estão cozinhando ali já as áreas O bicho está pegando, o negócio está feio Mais um risalto, maravilhoso Valeu!